Eu vendi o carro pra comprar o PC, mano, e fui pra cima, velho. Aí nessa, mano, cê é louco, eu namorava, tá ligado? Cê é louco, perdi a namorada, a namorada foi trabalhar de presença VIP. Bololô da disco... Ô, tô te falando, o bagulho foi... Mano, eu terminava a minha live, parceiro, sorrindo, terminava... Mano, ia deitar de madrugada, mano, eu chorava, parceiro. Teve um momento que foi difícil pra caralho, fiquei mauzão, né, mano? Porque ninguém me chamava, tá ligado? Ninguém me chamava, e aí, Mau? Mano, eu lembro que era só o Cainan, que era meu amigo, ele me chamava ainda. Ô, Mau, vamos tomar uma e tal, tá ligado? E eu chamava ele, ia buscar ele também na casa dele, ia andar o carro da minha mãe. Vamos tomar uma, dar uma esfriada na cabeça. E, velho, era só bololô, fio. Nossa, aí chegava na barra. Corna é foda, mano. Não, não é corna é foda, né, rapaziada? Tá ligado? Ela tava no corre dela, né, mano, fazendo os trampinhos, né? Presença VIP, ia na baladinha bonitinha, você tá ligado como que é, né, pai? Agora, eu não sei qual que é, né, mano? Ela é gente boa pra caralho, um beijo, né, pra minha ex, né? Tamo junto. Esse é um corno conformado, né? Esse é um verdadeiro corno... Não, foi bololô, velho, foi bololô. Mas por que aconteceu? O quê? De vocês terminarem, o que aconteceu? Eu fazia, era 14, 15 horas de live, foi atenção zero. Aí ela falou, eu, Free Fire, até hoje eu tenho saudade dela. Fio, é, o bagulho... Vida de quem faz live é complicada, tá ligado? Se você tem um público muito grande... Fodeu, piorou. Cara, você não... A galera não quer assistir você por duas, três horas, cara. Eles querem botar pra foder mesmo, querem ver você mesmo, e você, tipo, vai no embalo, você começa a acostumar o chat de seis horas, daqui a pouco oito horas... Fica com medo de cair o pessoal assistindo, né? Eu não fiz live sábado, domingo e hoje, segunda-feira, que eu tive que vir num podcast. Mano, você é louco, os moleques xingam mesmo, sentem falta mesmo, tá ligado? Que é público fiel, os moleques que é fechamento meu, que me assiste todo de... Mano, sentem falta, xingam no Instagram, o gordo fila da puta vagabundo já vai revoar. Mano, se eu fechar live três horas da manhã, você vai pra onde três horas da manhã? Não vai, pô, você vai dormir, tomar banho e dormir. Eles falam, caralho, gordo, já vai revoar, caralho. Gordo vagabundo, ele fala assim, velho, esse cara é foda. Bota pra lascar, velho. Bota pra foder. Entendeu? Então, por eu fazer muitas horas de live, mano, aí... E eu não tava ganhando muito, eu não tava ganhando grana, mano. Tipo, eu comecei no primeiro mês usando esse bagulho dos gift cards, eu ganhava, vai, R$1.500 na plataforma, ganhava R$800, R$1.000, R$1.200 e tal. Só que tudo... Mais do que com o seu pai, já. Não, com o meu pai eu ganhava mais. Meu pai eu ganhava três contos. Tava ganhando bem, teu pai é pai, né? Pai é pai. Não, mas eu botava pra lascar, eu trabalhava bem, mano. Trabalhava bem. Entendeu? Aí tinha as comissãozinhas, às vezes ele não me pagava muito as comissãozinhas, né? Dava uma comissãozinha. Férias atrasava, porque é filho. Entendeu? Não tinha também esse lance aí de férias também. O dinheiro do... O dinheiro do... Eu era registrado. Aí quando eu era mandado ir embora, o fundo de garantia. O fundo de garantia. Ficou pra ele também. Filha da mãe, meu pai... Ele me ajuda aí, botou fudendo em mim. Mas ele me ajudou demais, né, mano? Você é louco, sem falar. Ah, meu pai é zica, cê é louco. O véio é zica demais, cê é louco. Lógico que é, vai... Ele é zica, meu pai é cê é louco. Se um dia eu precisar dele, o que for, fio, eu pulo na bala. Mas é aliado, carninhão. Mas meu pai é zica. É o jeito dele de educar. Não é assim. Entendeu? Não é ruim, não. Não é, cê é louco. Ensinou mesmo. Boa família do mini podcast. Você que tá assistindo aí esse corte, não tem tempo. Não tem tempo nenhum, porra nenhuma, de assistir. Mas dá tempo de escutar com fonezinho no ônibus. Na academia, no Uber, indo pro trabalho, voltando. Tem várias coisas pra fazer e escutando. Então você vai lá na nossa plataforma de áudio e coloca lá. O mini podcast que vocês vão encontrar esse capítulo inteiro. Boa.